Depois de muito tempo, enfim, esperando por isso, hoje acontece a assinatura do documento que dá direito ao campus da UNIR para a área de fazenda experimental. A gente vai conversar com a diretora do campus da UNIR. Professora, depois de uma luta, enfim, para que realmente conseguisse esse documento, essa área hoje se torna realidade. Quando nós assumimos a direção do campus da UNIR, em UNIR de Moura, apenas a área da sede está estruturada, mas a fazenda experimental não. Então, essas duas áreas foram doações da prefeitura. Então, a atual gestão da universidade, o professor Ari Otte, que é o nosso reitor, instituiu uma comissão. A gente pediu para que isso acontecesse, porque era uma necessidade da universidade. Então, foi construída uma comissão presidida pela Ivanda Soares, que era a pró-reitora de administração. E, juntamente conosco, aqui da direção do campus e a coordenação de patrimônio do nosso colega, Ricardo Sotelli, nós trabalhamos exaustivamente para que esse documento saísse. A importância da área experimental, nós temos aproximadamente, formados pelo curso de agronomia, que estão em vários campos de atuação no estado de Rondônia, aproximadamente 320 alunos. Grande parte desses alunos desenvolveram projetos de atividade de pesquisa lá nessa área experimental, projetos de ensino, projetos de extensão. Então, a assinatura dessa transferência só vem culminar com uma coisa que os alunos já vinham executando dentro da universidade, que são os seus experimentos. Hoje, nós temos experimentos de dissertação de mestrado, nós temos experimentos que são relevantes para a produção agropecuária do estado de Rondônia, né? Cafeicultura, pastagem, soja, milho, seringa. Trabalhos de conclusão de curso são realizados nessa área experimental. Então, para o funcionamento das áreas das ciências agrárias, de forma geral, do campus de Rolim de Moura, é essencial que esse patrimônio seja transferido realmente para a UNIR, para que a universidade possa alocar recurso na área experimental.